Vamos ouvir esse homem que há mais de 40 anos, ou quase 40 anos, diga-se de passagem, está em Guaí morando, em Guaí com sua residência, em Guaí, mas sobretudo cuidando da vida humana, cuidando de pessoas, salvando vidas. A história de Doutor Félix é incontestável. Doutor Félix não é arriscar, Doutor Félix não é atirar no escuro. Doutor Félix é a certeza de que vamos ter uma cidade digna de um povo trabalhador e ordeiro que quer ver esse progresso continuar. Doutor Félix é a certeza da lisura do patrimônio público. Doutor Félix é a certeza da coisa clara, da coisa correta, dos investimentos corretos na educação, saúde, na moradia popular. Doutor Félix vai sim dar continuidade da gestão de Rony, mas vai com seu toque de médico, com seu toque de excelência, vai dar um brilho ainda maior, porque a experiência vale, a experiência conta. Ele governou Itagi, a sua história é linda naquela cidade. E durante essa campanha nós vamos ouvir outros pronunciamentos de moradores de lá, inclusive de políticos de lá, que presenciaram e conviveram com ele. Inclusive, o seu adversário político na época já veio a público dizer que Doutor Félix foi o melhor prefeito Itagi e será o melhor prefeito de Iguaí. Rony Mandil, meu amigo, você que me perdoe, você que me desculpe, mas Doutor Félix será o melhor prefeito de Iguaí. E é ele que nós vamos ouvir agora. Levante a mão para receber. Doutor Félix, levante a mão para a gente ouvir o nosso futuro prefeito, Doutor, 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 Doutor Pérez. Povo inteligente de Iguaí. O maior sentimento que o homem pode ter é gratidão. E eu estou aqui nesse momento para agradecer ao povo de Iguaí. Estou aqui para agradecer este grupo forte que nós temos. Porque graças a esse grupo que fez um trabalho maravilhoso na nossa pré-campanha. Eu cheguei agora como candidato a prefeito de Iguaí, apoiado pelo prefeito Rony. Eu tenho o que dizer, meus amigos, que aceitei ser candidato apoiado por este homem que muito fez por essa terra. Veja o nosso crescimento, veja o nosso crescimento, veja o nosso crescimento, veja o desenvolvimento de Iguaí, graças a Rony Moitinho. Eu tenho que falar isso. E a partir do momento que o grupo me convidou, que Rony Moitinho me apoiou, eu tenho que dar o meu melhor por essa terra. Eu vejo aqui os habitantes da cidade, vejo nossos amigos, nossos co-religionários, que se deslocam também da zona rural e de alguns ou de todos os distritos. Mas, gente, hoje é apenas a inauguração de um comitê. E nós estamos com a praça anotada com esse povo. Durante todos esses anos que eu moro em Iguaí, me tornei filho dessa terra. Hoje eu posso falar, sou irmão de vocês, terra. E como eu venho cuidando do povo na condição de médico, eu tenho a oportunidade agora de eleito cuidar do povo como um todo, cuidar da educação, cuidar da nossa zona rural. Então, quero dizer também que o nosso empenho é para que Iguaí continue crescendo. Eu, graças a Deus, eu tenho um nome limpo como cidadão. Tenho um nome limpo como médico. E não vou sujar meu nome como prefeito. E por isso, meus amigos, eu quero também, para encerrar minhas palavras, agradecer a todos vocês pelo deslocamento para esse prestígio que vocês estão dando a esse grupo. Porque este grupo é um grupo da vitória. E nós desejamos ganhar a eleição no dia 6 de outubro. É o doutor Pai que joga lá. Palavras só. Canta, 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 canta. O trabalho vai continuar na sede e no interior. Iguaí, o sucesso de Rony já chegou. O cara é bom, é competente, é o mestre como trabalhador. Todo mundo conhece, é um homem de valor. Em todo canto da cidade, quem conhece, não esquece. É doutor Péricles. Faz o sinal da mãozinha. Faz o sinal da mãozinha. É doutor Péricles. É doutor Péricles. É doutor Péricles. O time tá escalado e o cantor é competente. É doutor Péricles. É doutor Péricles. É doutor Péricles. É doutor Péricles. Os quatro cantos da cidade, quem conhece, não esquece. É doutor Péricles. É doutor Péricles. É doutor Péricles. É doutor Péricles. Faz o sinal da mãozinha. Faz o sinal da mãozinha. É isso aí, Iguaí. Doutor Péricles. Irranufo. É fidelidade. Enquanto o risco. Trabalho vai continuar, tá seguido no interior. Eu fico aqui, o sucesso de Rony já chegou. O cara é bom, é competente, honesto e trabalhador. Todo mundo conhece, é um homem de valor. Em todo canto da cidade, quem conhece, não esquece. É doutor Péricles. Olha o sinal da mãozinha. É doutor Péricles. É doutor Péricles. Se está instalado, não é competente. É doutor Péricles. Olha o sinal da mãozinha. Nos quatro cantos da cidade, quem conhece, não esquece. É doutor Péricles. É doutor Périclis, é doutor Périclis, é doutor Périclis Mais um sinal da mãozinha, mais um sinal da mãozinha O time do povo tá esperado, o doutor é competente É isso aí, Guarim